Olá pessoal, tudo bem? Oi, se inscreveu mais de vocês de Roblox E eu só, estamos aqui junto com a minha mãe Olá pessoal, tudo bem? E hoje só, estamos aqui para jogar Flow de escape Pessoal, não é um escape É um escape, mas não é tipo aquele lá Que você faz parkour É um que você, que vai enchendo De água a sua sala e você tem que Fazer tipo um parkour mesmo Ah, quero entrar aí Ufa, entrei Daqui a pouco o pessoal vai começar Em 14 segundos vai começar aqui O flow de escape, então bora lá E eu quero fazer todos O easy, o médio e o hard Vamos ver se eu vou conseguir passar tudo Eu e a mãe Se a mãe não conseguir, eu vou no médio Do mesmo jeito, tá bom mãe? Aí você me segue também Nossa O que é isso que está acontecendo comigo? Eu segui a Júlia Esse aqui é o fácil Vamos lá, a gente tem que apertar esses botões Caso você não saiba Para aparecer novas coisas para a gente Então, ó Tem que sempre apertar o botão Ó, está subindo a água Tá, pronto Ai, eu vou cair, eu vou cair, eu vou cair, eu vou cair, eu vou cair Para onde que todo mundo pulou? Estão pulando Vamos pular, vamos pular Eu não consigo pular Aqui, ó Vai, isso Para que lado que a Júlia foi? Cadê a Júlia? Aqui Estou aqui Ai, meu Deus Vai, menino Vai, você consegue Vamos, vamos, vamos Vamos, estou escapando Vamos lá Ai, meu Deus, eu vou cair, socorro Aê, entrei Entrei Você entrou, Ju? Entrei Entrei você, mãe Ah, estou aqui Não Venha Pula Ai, não acredito, gente Aê, conseguimos Bora Vamos já pular aqui, ó Para que lado tem que ir? Ai, gente, vou tentar seguir a Júlia porque eu não sei, não tenho a menor ideia Mas eu confio na Júlia e vou atrás dela Ih, gente Aê, apertei o botão Vamos vir para cá, ó Ai, estou com medo, eu não quero cair na água Ai, eu também não quero Ai, uh, 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 uh Vai, Ju, vai, Ju Já estou escapando, tchau Nossa, nossa Entrei, entrei Venham, venham Entra, vou entrar, vou entrar Entrei, yes Vamos, pessoal Acho que alguém vai se afogar Vamos, entra, entra, entra Gente, eu gosto bastante desse jogo Vamos lá Pessoal, já vai aproveitando e já vai deixando também o likelation aqui no vídeo de Hopplot Isso também, Lu Eu sei se vocês gostam O carinha morreu Sério? Ele está pulando na água Cuidado para não cair Ai, ai Ai, ai, morreu Beleza Tá, o menino Nossa, gente, eu não acredito que eu cheguei até aqui já Sério Na segunda fase do isso? Gente, vai entrar água aqui dentro Abre a porta Aê, ai, esse aqui é bem... não é que bem difícil, mas é difícil A gente tem que acionar todos os botões Tem um aqui... e vai, vai, vai... Entra por qual porta daí? Essa é a questão, não sei Pera, vai entrar água, daqui a pouco aqui... Ai, aqui tem outro botão Ufa... Aê, consegui! Tem que descer, Ju, tem que descer? Não, não, sobe, 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 sobe Sobe, sobe, sobe Aê, acionei o botão... Ai, menino, licença Eu fiquei presa Aê, eu... Jú, abriu aqui em cima, yes Abriu? Abriu Ai, mãe, tem que acionar o botão Não, não abriu não ainda Ah, tá Aê, agora sim Acionou Tem que acionar o botão, mãe Ai, gente, não sabia Ai, meu Deus Tem que cair, tem que cair? Tem E agora, e agora? Aê Ai, não Abre esse sésamo Pera Vai, gente Aê Escapamos Não Não, não, não Conseguimos Ai, meu Deus Yes Consegui isso aí, consegui Meu Deus, eu fiquei careca Eu tô num bônus round Ué, cadê a Ju, gente? Mãe, eu tô num bônus round Como assim? Eu não sei o que é Não faço a mínima ideia Mas eu tô saindo Estou vendo a luz branca Saí Aê, escapei com facilidade Agora vamos no médium Ai, ai, ai Gente, será que a gente consegue? Não sei Vamos lá, mãe Vamos lá, vamos lá, gente Torcida Vamos, vamos, vamos lá Eu não consigo entrar Deixa eu entrar Não, eu tô indo Tchau Não Vou sair, peraí Pera Eu quero entrar, gente Que preconceito é esse? Macacos não podem entrar Você tem que começar junto Calma Vem Tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando Vai, vai, vai Como assim, Ju? Gente, a menina conseguiu entrar Mas eu não posso Pula, Ju Aí, ó Entra aí Ah Que que é isso? Eu não consigo entrar Como assim? Peraí, pessoal Eu vou tentar entrar aqui dentro E quando eu entrar eu volto com vocês Voltei Era só dar reset Ó, o pessoal tá indo tudo no fácil Vem para o meio Vem aqui, galera Pra vir pra cá Ó Prontando desafios Tem um botão bem aqui, ó Não dá pra clicar Ali em cima Descendo, descendo Ah, uhul Nossa Foi lançada É, pessoal Pra você lançar Você vem aqui, ó Pum Aí, ó Você fica batendo de cabeça Just dance Aham, aham É bem assim que a gente dança Vai descer esse troço, não? Então Vamos fazer força Ah Vamos pular Vamos pular pra descer Vamos pular Nem começou a contagem regressiva ainda? Então Vem Vem, garoto Pra cá Não faço, não Vem no médio Eu saí, eu saí Uh, entrei Aê Sabia Agora sim Era só a gente sair que ia conseguir A gente ia conseguir Tá Tá quase começando Falta oito minutos Oito minutos Agora falta seis Cinco Quatro Três Dois Um Vamos descer E que comecem os jogos Detente e não se afogar Sim Ai, credo Uhum Ah, ali, ó Já tem um botão Tá Ai, eu caí Não, Ju Não cai Não, não, não Eu vou ficar aqui na portinha Não vou acionar nada, não É Olá, caiu a plataforma Ai, como é que a garota vai voltar? Não sei E tem aquele outro botão Ih, vai todo mundo morrer Tá, como é que eu vou voltar agora? Você não vai voltar NÃO! Nem a gente, porque a gente não alcançou. Ih, já era, já era, já era, já era. Ó, vida cruel. Esse médium tá difícil. Pera aí, deixa eu ver aqui, ó. Mãe, estou te expectando. Não, eu morri também, todo mundo morreu, acabou aquela partida. Ah, então vamos lá, que vai começar, vai começar em 13, 12, 11. Corre, corre, corre. Aí, consegui entrar, ufa. Aí. Não, todo mundo morreu, porque, ó, você foi acionar aquele outro botãozinho, aí ficou mais dois, e ninguém foi acionar, porque todo mundo ia morrer. É, não adianta, você tem que acionar primeiro de baixo, depois você vai pra cima. É. É assim a regra. Então, ó. Vamos lá, trabalha em equipe. Ó, primeiro, aquele ali, ó. Vamos lá. Ai, não, eu caí, 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 socorro. Ai, eu também caí. Não. Ai, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Não, não, eu morri. Ali acionou. Vai, Ju, vai, Ju, que eu vou te expectar. Ai, quase que eu caí. Não, 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 aqui tem outro. Aí, vai para a forma, corre, corre, pula aqui, salta. Salta à distância. Vai, Julinha. Eu vou conseguir escapar, tchau. Consegui. Conseguiu, Ju? Eu consegui, essa fase era muito difícil, mas a Júlia conseguiu. Yes. Vamos lá. Vai, 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 vai. O que que tá acontecendo? Tava vocês quatro. Tã, 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 tã. Vai, galera, trabalha em equipe. Cuidado. Tá, aquele menino aciona. Tem um botão lá em cima. Tem um bem aqui, que dá para a gente acionar. Tem um lá embaixo. Aqui você tem que ser um pouquinho bom de parkour, só um pouquinho. É. Senão você não pula. Cuidado, Ju, você vai cair na água, cuidado. Não, não vou não, mãe. Tranquilo, seguro. Tem o verde. Ah, ela acionou. Pronto. E ganha. Aham, 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 aham. Dancinha, dancinha. Ai, meu Deus. Dancinha. Pera. Vai, Julinha, na dancinha. Na dancinha. Quem tá bando da aguinha. Que musiquinha essa, hein, aham. Cuidado, Ju. Pera, pera. Vai, vai, vai. Vai que vocês três estão indo bem. Trabalha em equipe, tá perfeito. É, gente, assim tem que ser. Ah, caiu. Ah, não. Ah, não, Júlia, cuidado. E agora, Ju? Não, Ju, cuidado. Ali, isso. Ah, Ju, Ju, vai, Ju. Cuidado, Ju. Não. Não. Eu era a salvação. Quase. Por um momento. Foi quase a salvação. Você não pode desistir desse médio aqui. Não. Ai, ele tá começando, mãe. Vai, entra, entra. Corre, corre, corre. Consegui, ufa. Vamos tentar de novo, gente. Pera, tem que ser concentração. Concentração, pessoal. Vamos lá, concentração. Ah! Quê? Já caiu. Já caiu. Não cai não, menina. Pera, tem que acionar aquele lá, ó. Mas como é que faz pra ir lá? É só você pular, gente, ó. Pula. Mas eu já tentei. Não, aquele é lá do canto, ninguém vai ir. Ah, não. Não, ai, já não vai mais dar. Quer ver, pessoal? Por quê? Não pode acionar o lá de cima. Se não, ele acha que você já tá indo embora. Aí a água começa a subir. Ai, não tem como eu sair por aqui. Ai, eu vim acionar aqui embaixo, ó. Pera, 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 pera. Eu acionei dois botões. Ah, já era. Não. Ai, eu tava conseguindo porque eu não vi aquela entradinha. Pera, mãe. Nossa, gente. Calma que o médio tá difícil. Pensa o hard. A minha senhora tá impossível aqui hoje, hein. Pensa o hard, mãe. Só pensa. Nossa, será que a gente consegue chegar no hard? A gente consegue passar do médio, minha gente. É, então, mãe, só vai ser nós duas. Vem companheiros. Beleza. Venha, menina. Você é a nossa parceira. Vem, vem, vem todo mundo. Não, não vai no easy, não, filha. Não abandona o barco. Não, mas tá vindo mais pessoas. Isso, vamos lá, galera, isso. Pera, pessoal, vamos que vamos. Descendo. Então, ó, eu já vou logo pra aquele lá. Cadê? Não, não é, mas é aquele mapa. Ah, não é. Eu achei que era aquele, mas não é. Então, vamos vir aqui. Vem pra cá, ó. A gente pula. Ah, como é que faz pra chegar lá em cima? Uh! Ih, já tá vindo a água. Não, eu caí. Por que eu caí? Não acredito. Eu caí muito feio. Pera. Deixa eu vir aqui. Vamos expectar a mãe. Ué, caí na água. Não, não, não. Não, socorro. Ah, esse não, sim. Não tem mais volta. Gente. Tá muito difícil. O médium que é pra ser, vamos dizer assim, mais ou menos fácil. Tá muito difícil. Vem, mãe, entra aqui, ó. Gente, vamos ver, essa aqui vai ser a última partida do médium, se a gente conseguir. É. Vamos lá, vamos lá. Oita. Vamos lá. Pera, por que não tá descendo? Vou sair aqui, ó. E entrar de volta. Às vezes funciona. Às vezes não funciona. Funciona. Hã? Não funcionou. Não funcionou. Ah, a gente vai ficar aqui até amanhã. Ah, fala sério, jogo. Anda logo. Vamos, já tem. Só falta uma pessoa. Vai, 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 vai. Pronto. Vai agora. Agora. Vamos lá, garoto. Começou a contagem. Uhul. Ó, breakdance. Nossa. E eu ainda paro de pé, eu sou um gato. Porque gatos param de pé. E eu parei de pé. Então, escutava. Verdade, né? Os gatos são muito inteligentes. Então vamos, descendo. Uhul. Beleza. Vamos lá, gente. Ó, é aquele mapa. Então, não pode morrer. Não. Teoricamente, a gente já conhece. Teoricamente. Ah, eu só caí. Como assim? Não, morri. Como é que você caiu? Não acredito, gente. Ai. O que aconteceu? Pera. Coloquei. Vou esperar que tá azul. Ah, não. Eu tava na porta. Mas só, ficando por aqui. Um dia hoje, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostar de deixar o like, ler seu bruto, compartilhar seus sociais. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, galerinha.